E a solução da vez é o Desengraxa Max e o Desengraxa Max concentrado. Bom, como o nome já disse, ele é um desengraxante. Então agora eu vou mostrar para você como é fácil a aplicação do Desengraxa Max. Vamos lá! O Desengraxa Max é biodegradável. Então ele não vai agredir as vedações dos motores, as borrachas e principalmente não vai prejudicar as suas mãos. Desengraxa Max. Legal? Tamo junto? Então tamo junto. É nóis e forte abraço. Valeu!